Olá, Sérgio Luiz. Seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso projeto Conexão com o Sol. Hoje é o nosso sétimo dia e estamos concluindo essa série de conexões. E hoje nós vamos ativar o nosso sol interior, aquele que é o nosso coração. É hora de nos conectarmos com a força criadora que está dentro de nós, que foi nutrida durante toda essa jornada. O magistral Sol Central, o astro que está na origem do cosmos, que está no princípio de toda a criação. E é a manifestação do absoluto, de onde tudo emana e para onde tudo volta. Brilha radiante e nutre a todos. De estar dentro de nós, pulsante e vibrante. Ele sustenta e provê todas as necessidades das galáxias que estão ao seu redor, assim como de cada sol, de cada galáxia. Que também provê a todos os seus sistemas que giram em torno deles. E sistemas solares, cada um deles está ordenado hierarquicamente. De acordo com as ordens de grandeza dos sols que se sustentam, ligados entre si, por inteligência superior, integrados ao grande sol central. Nós fizemos, durante essa jornada, uma viagem a um infinito. Viajamos pelas galáxias e nos conectamos a esses sóis. Um sistema perfeito de interconexão, do qual fazemos parte. Com isso, nós conseguimos expandir o nosso conceito de infinito. Vivenciamos a experiência da conexão e da interconectividade. Com todos os sistemas dirigidos pelo sol central. Constatamos que tudo funciona harmônica e perfeitamente. Do micro ao macro. Com ritmo, com passo e frequência. E ao nos conectarmos conscientemente a essa frequência, nos ajustamos ao compasso, ao ritmo e à frequência. Universais. Compasso, ritmo e frequência a esses, dos quais estávamos afastados. Vamos, então, fazer o movimento de trazer a consciência do que vivenciamos nesse espaço de tempo. Onde estivemos no espaço cósmico. Nos conectamos ao nosso sol, ao sol de Sirius, ao sol de Oceano, ao sol Arcturus, à constelação de Cassiopeia. E ao nos conectarmos com o grande sol central, integramos em nós todas as galáxias e sistemas solares. Só os maiores, só os menores, estrelas de todas as grandezas. Nós integramos em nós o cosmo, o universo. Toda essa poderosa força criadora, geradora de luz e vida. Chegou a vez de integrarmos tudo isso em nós. Trazemos para a nossa consciência celular todo o processo vivenciado, encorando essa experiência. Eu te reconheço e agradeço por todos os portais interdimensionais que foram abertos, que me trouxeram mais expansão e facilidade no meu processo de ascensão. para o meu coração. E reconheço os códigos de luz que recebi e foram ativados das minhas células e expandiram mais o meu próprio potencial de luz. Reconheço a modificação de todos os meus sistemas que me permitiram tornar-me mais receptivo a todas as novas frequências de luz. Eu sou grato por estar aqui e poder me conectar com a minha própria luz, ativando o meu sol interno que vibra agora nas frequências mais elevadas. O meu coração está cheio de amor e gratidão. Minhas moléculas estão banhadas por seus códigos e despertaram para a expansão. Neste momento, me conecto ao meu sol interior e reconheço o meu corpo todo iluminado e começo a viver a experiência de estar consciente na minha luz. Agradeço por tudo que recebi. Me reconheço com o sol que sou, com o poder de me autoiluminar e de iluminar todos os sistemas ao meu redor. Eu sou luz, sou gratidão, expando na luz e permaneço nela. virou e permaneço nela. ... ... Obrigado.